Um, dois, três Um, dois, três, três Procura, loucura Não te encontrar Pra conversar Falar da gente Parece que não tem cura Loucura Me apaixonar Se te beijar Meu corpo sente A falta de você Me faz chorar Me faz sofrer Agora não aceito despedida Quero um beijo seu Não tem saída Não, teu amor É meu Agora não aceito despedida Quero um beijo seu Não tem saída Teu amor é meu O beijo que me prometeu Ficou pra depois Só no pensamento O amor O amor De nós dois O beijo que me prometeu Ficou pra depois Só no pensamento Vamos de novo assim O amor De nós dois Saiu a sua Procura Tortura Não te encontrar Pra conversar Falar da gente Parece que não tem cura Loucura Me apaixonar Sem te beijar Meu corpo sente A falta De você Me faz chorar Me faz sofrer Vamos gente Agora não aceito despedida Quero um beijo seu Não tem saída Seu amor O beijo que me prometeu O beijo que me prometeu O amor O beijo que me prometeu O beijo que me prometeu E como é depois, quando o pensamento rolou O amor de nós dois Vamos com a sedução na Rádio Nova Metrô Boa noite, gente! Satisfação imensa, meu parceiro Júnior Belo Tô com o Júnior Belo, o Júnior Paixão A gangue do Júnior hoje É isso aí, estamos aqui iniciando mais um barzinho da Nova Metrô Barzinho desse dia 26 de dezembro Natal ontem, né, rapaziada? E estamos aqui Coisa boa, né? Tô sabendo que sábado vocês estavam em Rio Grande Cara, muito bom Queria desde já mandar um abração a todo o povo de Rio Grande Que curtiu a gente Supermotor, o clube ferroviários E o tratamento, a gente foi bem tratado, né, rapaziada? Bem tratado Tô sabendo que teve churrasco lá Mandar um abração pro Cris lá Churrasco bacana, hotel Tudo da melhor qualidade Som, tudo da melhor qualidade Que a gente gosta, né? Agradece quando a gente é bem tratado Beijão a todo o povo de Rio Grande Que nos acolheu muito bem Esse sábado É isso aí, estamos aqui iniciando mais um barzinho Toda terça-feira tem o barzinho da Nova Metrô Com transmissão ao vivo diretamente do Boteco Tchê Fica aqui na frente do Opinião O pessoal tá chegando aí Daqui a pouco vai ter dois aniversários aqui E estamos fazendo um encontro Que eu sempre quis fazer Louca Sedução e Júnior Paixão Júnior Paixão, seja bem-vindo mais uma vez, hein? Muito obrigado, boa noite a todos os ouvintes E telespectadores da Nova Metrô Fico muito feliz É uma honra muito grande pra mim, de verdade Poder ter a oportunidade de aprender Com essa rapaziada aí Ao vivo, né? Dentro das quatro linhas Júnior é parceiro já De longa data Filho de músico carnavalesco É da raiz, é da nossa veia O Lele e o Vitinho Eles são os que eu tenho mais contato, né? A gente se fala mais até pelas redes Mas o Vitinho mais ao vivo, né? De carnaval Mais tempo, né? Mas a gente tá sempre conversando Eu tô sempre incomodando o Lele ali, né? Pelo Instagram E a gente tá sempre passando essa energia Eu fico muito feliz, de verdade A gente veio pra aprender hoje Que legal Estamos aqui, 20 horas, 23 minutos Pedindo desculpa pelo atraso Mas é pra sair um áudio melhor Um áudio com qualidade Agradecer o nosso amigo Amado Que tá sempre no som Nasceu o filho do Amado ontem Queria falar isso Nasceu o filho dele ontem Ele tá aqui hoje com a gente O Amadinho O Amadinho Qual o nome, Amado? O Henrique Nasceu ontem, o Henrique Seja bem-vindo Cé, me ajuda aí nos recados Que eu vi que já tá bombando aqui Vamos embora aqui, então, né? Mandando um grande abraço E o pessoal que tá curtindo aí, então O barzinho da Nova Metrô Tem a Tatiana Montardo Maurício Vibra aqui com a gente Liliane Fernando Júnior Jair Diniz Aí sim, hein? Aí é de verdade Suelen Falando aqui que é louca Louca, sedução, amo Mandou aqui Opa, tamo junto Letícia Ferrugem Boa noite Canta Meia Luz Admiro esse grupo Pagode gaúcho Vamos respeitar Isso aí Deixa eu ver quem mais tem aqui Adriane Pereira aqui Para meus queridos Do Louca, sedução e Júnior Paixão Parabéns, Binho Feliz aniversário Ela mandou aqui Aniversário do Binho hoje Nossa maestra Sério? A Rubinho E hoje é aniversário do Bruno também Chego do Tequim Não trouxe o Bruno, hein? Sacanagem Pô Tá na piscina O Bruno tá na piscina Nosso grande amigo Vanderson Camargo Também aqui De férias ligadinho Na melhor rádio do Brasil Parabéns aos amigos Feliz Natal E um próspero ano novo A todos da Rádio Nova Metrô 2018 cheio de alegria Paz e saúde Louca, sedução Pra fechar o ano Com chave de ouro É, é isso aí Elisângela Santos Márcio Oliveira Anderson Peixinho Sou muito fã Demais Abraço do Bolão Meu professor Pro Bolão Peixinho e Bolão Estão tendo um caso aí Olha aí, ó É Tá esse negócio aí Ô Peixinho E o Peixinho falando Que o som tá redondo, né? Mandar um grande abraço Peixinho é parceiro, parceiro O Amado tá inspirado hoje, né, patrão? Ô Lele, apresenta pra gente A banda aí Antes de a gente começar Pô, então, cara Aqui a gente tá na nossa esquerda Nego Lu Né? Direto de Viamão City Nosso músico No Tantan Bolãozinho Sem motos Tequinho no pandeiro Alessandro Antunes Fofo no banjo Roubamos do Júnior Paixão Vitor Lima De vez em quando Roubou nada Roubou nada Vitor Lima No violão Binho No violão E Vitor Nascimento Cavaquinho E Júnior Paixão E Júnior Paixão É isso Júnior Paixão Vem cheio de novidades Aí já já a gente vai falar também Tem uma novidade boa aí Estourou a música Nosso Amor Não Tá Bem Uma das músicas mais executadas Aí o ano passado Viu, Júnior? Júnior deu A gente fez uma reunião Antes de a gente começar com música A gente fez uma reunião Um coquetel lá do lançamento Do CD Pagodão da Nova Metrô E o Júnior teve uma hora Que ele deu uma ideia E ele se arrepiou na ideia Porque ele tem isso Ele teve a ideia De fazer um som Com os grupos de Porto Alegre Fazer um vídeo E quando veio Ele fez assim com o braço Estava todo arrepiado De uma música Dom Natural E aqui tá do meu lado Que não me deixa mentir Não foi atrás de ti, Vitinho? Foi, foi isso aí mesmo Foi atrás do Vitinho Pra ver se rola Uma liberação De a gente fazer um som Mas a ideia Foi daquele rapaz ali Junto com o Maurício Vibra A ideia São os 16 grupos Que fazem parte do CD Gravar junto Dom Natural É Iscriado no Michael Jackson Muito Michael Jackson Colocar todo mundo Dentro do estúdio Pô, vamos fazer Vamos fazer Saiu aí Meu parceiro Dodô Azevedo Toda rapaziada da Serrinha Teve agora A festa de Natal Do Luiz Adriano Na quadra da Imperadora de Samba Rapaziada da Serrinha Show de bom Vamos fazer Vambora Vambora Composição do Vitor Vitor Nascimento Vambora Vamos rapaziada Alô Serrinha Alô Nova Metrô Vamos sambar Vamos sambar Vamos sambar Alainá Vem pra Serrinha Samba Vem pra Serrinha Samba Como posso descrever a emoção Tá na pele, tá no coração É uma luz que invade a alma Energia que flui Faz o mundo girar São ideias, sentimentos Pensamentos em vão Sei lá Não tem explicação É meu dom natural Pode ser uma foto, um fato Um motivo de acordes em meu violão Até mesmo a lembrança de um beijo roubado Um carinho ou uma traição Tá vendo só como é que é De onde vem a inspiração Ainda duvidam que eu seja um artista Que eu faço samba, expressão popular Quem sambar resiste a qualquer tempestade Dereze respeito em primeiro lugar Defendo a bandeira dessa gente bamba Armada papel e caneta na mão Sou fruto do povo da velha Serrinha Que leva a vida como inspiração Ainda duvidam que eu seja um artista Que eu faço samba, expressão popular Esse samba resiste a qualquer tempestade Dereze respeito em primeiro lugar Defendo a bandeira dessa gente bamba Armada papel e caneta na mão Sou fruto do povo Só percussão e vamos bater na palma da mão assim Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vem pra serrinha samba Vem pra serrinha samba Lá, 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 vem pra Serrinha São Isso, cara Coisa linda, hein? Show Com Serrinha, ô bom Jesus, tudo nosso Baita som, baita som 2014 isso, né Vitinho? 2014 2014, 2013 A música já existia, acho que desde 2012 É? 2011, ela tava guardada Só tua, ela? É, só minha É isso aí, tem várias mensagens aí, alô Zé, me ajuda aí Tem muita mensagem, tem o Iago mandando, pedindo pra mandar um alô lá pra Recife, mano Que isso Tem uma outra aqui, cara, tem uma outra aqui que tem o pessoal ligadinho, a gente sabe da onde, patrão Lá da França, mano Caramba Sério, cara, sério, tô tentando procurar aqui, tô procurando aqui Tem o Clanderson Basílio da Silva, caraca, maluco, que letra é essa, hein, parabéns Alessandro mandando aqui, máximo respeito, Anderson Dias, show de bola Celso Alves, Serrinha, Madureira também Tem Bamba E Rio Grande do Sul também, né É o que a gente tá dizendo, também tem aqui, né E, cara, muita mensagem, o Adair, estão pedindo pra mandar um abraço pro Ceará Falou Adair, o rapaziada do Ceará, Recife Deve, a gente vai tá chegando lá, né, Júnior? Wanderson Alves também, Brasília Se Deus quiser É isso aí Bora pra Recife? Vambora Tem aqui, ó, o Dodô Azevedo, minha rapaziada Dodô tá com a gente Danado Tamo junto, danadinho Caçapava do Sul aqui também, o Luquinhas mandando abraço aqui O Emerson Marques com a gente, nosso bruxo aí também Falando com sedução, é número baixo, mandando aqui pro pessoal Legal Cara, tem muita mensagem chegando aqui Mas eu queria ver essa aqui da França, cara Essa da França aqui foi pra matar, velho A gente tá chegando muito longe, mano Show, mano O Wagner Nunes perguntou aqui, ó Galera vem quando pra BH? Então, cara, a gente acompanhou e o Vinícius Sudário A gente acompanhou, teve a oportunidade de acompanhar o Vinícius Em breve a gente tá chegando em BH também Ele foi lá no alternativo Hoje tem alternativo falar disso, né? Isso, cara, daqui a pouquinho a gente tá lá no alternativo Toda terça-feira, o Luquinhas e a sedução tá combinado Pagode do Zico e o Novo Chima Isso aí O Vinícius saiu daqui e foi pra lá na terça-feira Isso, o Vinícius saiu, fez com a gente no Samba do Esquento também E... Canta muito, né? Canta muito, cara Gente boa demais Moleque humilde pra caramba Quero mandar já um abraço ao rapaziada do Samba de Dom Antes de subir em Minas, a gente passa em São Paulo Não sai pra Minas, a gente vai pra Recife Bora nós Pegar uma carona com a rapaziada O Júnior fez isso esse ano, né, Júnior? Deu uma volta Foi no Rio, né? Foi no Rio de Janeiro Fomos, né, Vitor? Fomos no Rio de Janeiro em... Nem me lembro mais o mês Junho? É, junho ou julho Tivemos lá o Vitor Lima e eu Fazer um laboratório, né? Conhecer, aprender Que eu tô recém começando, né? Mas como eu sempre falo Eu tenho o máximo respeito Essa rapaziada aqui Não só eles, né? Eu sempre cito Tá combinado, Novo Estima E outras bandas que não existem mais Mas que fizeram parte da minha influência São Bastral Enfim E eu achei que foi dado o momento Em que eu precisava aprender Lá fora, né? Com essa rapaziada Aprendi muito aqui com eles Mas aprendi lá também Foi muito legal Foi muito bem recebido E aprendi bastante coisa É isso aí Eu queria ver o Júnior e o Louca Cantando junto aí O que que vai sair aí? O que que sai aí? Hoje só canções, né? Posso pedir um só maior, então? Vambora Quero sentir de novo Aquela antiga emoção Que me vê chegando Pra ligar meu coração Nem para aliviar o meu interior Só meu bom Deus é saber todo o quanto eu Preciso de carinho A sua ausência Fiz a paz renunciar O nosso ninho Que roubou outros caminhos E me deixou perdido na escuridão Profundo abismo da paixão Diz que eu não sou merecedor Causando um reboliço no meu coração Só meu bom Deus é saber todo o quanto eu Sofri com a separação Sei que você também sofreu Destino transformar-te a sorte no meu dia a dia Não dá Pra explicar a tentação De atar nossos laços de amor Como já foi um dia Fazer o sol brilhar Vem ressuscitar o amor Vem ressuscitar o amor Iluminar meu céu Trazer-me teu calor Vem receber o amor que eu tenho pra te dar Você não pode imaginar o quanto eu Quero sentir de novo Vamos juntos Aquela antiga emoção Que te vê chegando Pra alegrar meu coração Vem para aliviar o meu interior Só meu bom Deus é saber todo o quanto eu Preciso de carinho A sua ausência fez a paz renunciar O nosso rio Derrubou para outros caminhos E me deixou perdido na escuridão Profundo abismo da paixão Diz que eu não sou merecedor Fazendo meu boliço no meu coração Só meu bom Deus é saber todo o quanto eu Sofri com a separação Sei que você também sofreu Destino transformar-te a sorte No dia a dia Não dá Pra explicar a tentação Já tá nossos laços de amor Como já foi em dia Fazer o sol brilhar Ressuscitar o amor Iluminar meu céu Trazer-me teu calor Vem receber o amor que eu tenho pra te dar Você não pode imaginar o quanto eu Quero sentir de novo Quero sentir de novo Chega, Lele Chega, Lele Vou aproveitar esse sol Esse sol maior bonito Cantar uma música que a gente regravou Há mais de 18 anos atrás O Grupo Malícia Quando a gente ama A chama envolve o coração Doce e paixão que atraímos Faz sentir o mel Quando a gente quer Todo satisfaz O amor ser o mais Vem no ar E quando o sonho assim desperta Vem Paixão que nos liberta E a vida nos entrega A paixão Nada vai nos separar Nada vai nos superar Nada vai, nada vai conter Você sem mim Nada é um nada sem você Nada vai, vá Nada vai nos separar Nada vai nos superar Nada vai, nada vai conter Nada vai, nada vai conter Você sem mim Nada é um nada sem você Vamos junto Vamos embora Quando a gente ama A chama envolve o coração Doce e paixão que atraímos Faz sentir o mel Quando a gente quer Todo satisfaz O amor ser o mais Vem lá E quando o sonho assim desperta Feliz Paixão que nos liberta E a vida nos entrega A paixão Porque a sedução já não é paixão Nada vai nos separar Nada vai nos superar Nada vai, nada vai conter Você sem mim Nada é um nada sem você Nada vai, nada vai nos separar Nada vai nos superar Nada vai, nada vai conter Você sem mim Nada é um nada sem você Posso fazer um pedido aqui, Chico? Vamos embora Vamos no som menor, por favor Som menor Qual que é o mais? Aí A janela Do meu quarto Bonito Uma imagem Uma dor Senti nela Sentimento Acuíris Me colou Nossa cama Pedredom Minha boca Meu sabor Na varanda Todo o céu Me fazendo Sentir Você chegar Sorrindo Pra mim Dizendo que voltou Pra ficar Me abraça tirando sua roupa Me seduzir Eu fingo na luta Não vou conseguir Descipa do amor Que vai me possuir Você chegar Segundo Da quarenta Me voltou Pra mim Dizendo que voltou Pra ficar Me abraça tirando sua roupa Me seduzir Eu fingo na luta Não vou conseguir Descipa do amor Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá Vou com a sedução Me abraça tirando sua roupa Me seduzir Eu fingo na luta Não vou conseguir Descipa do amor Que vai me possuir Bora, vintinha, cana, fofinho? Eu vou aproveitar esse som menor, então Fica a vontade, parceiro Não me ligou Nem disse a Deus Nem me respondeu O que eu fiz eu não sei Sua paixão Já não tem paz Tendo de paz Onde andará Simbora Não me ligou Se a Deus Nem me respondeu O que eu fiz eu não sei Vou a paixão Juro a paixão Já não tem paz Vou a sedução Tendo de paz Hoje é dará É hora de amar É loucura, loucura Pensando e sonhar O sonho chegou Gatinha, meu desejo é te reconquistar E amar Chama Meu filme te espera Pra te revelar É hora de amar É hora de amar É hora do amor Pensando e sonhar O sonho chegou Gatinha, meu desejo é te reconquistar E amar Chama Meu filme te espera Pra te revelar Gostinho de ortenão pra mim, tá bom? Eu quero beijar a sua boca Com esse gostinho de ortenão Eu tô aqui todo, tá que tá Ai, 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 amor Eu quero beijar a sua boca Com esse gostinho de ortenão Eu tô aqui todo, tá que tá Ai, 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 amor Essa garota Não sai do meu pensamento Que tormento Quanta saudade Daquele beijo Eu lembro a todo momento Foi muito bom Pra esquecer Eu não vejo a hora De te encombrar Pra gente terminar o que ficou Pra trás Porque estava com seu namorado Mas o gosto que ficou De tudo que o amor Ficou marcado Eu quero beijar a sua boca Com esse gostinho de ortenão Eu tô aqui todo, tá que tá Ai, 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 amor Quero beijar a sua boca Com esse gostinho de ortenão Eu tô aqui todo, tá que tá Ai, 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 amor Essa garota Mas o gosto que ficou De tudo que o amor Ficou marcado Eu quero beijar a sua boca Com esse gostinho de ortenão Eu tô aqui todo, tá que tá Eu quero beijar a sua boca Com esse gostinho de ortenão Eu tô aqui todo, tá que tá Ai, 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 amor Quero beijar a sua boca Com esse gostinho de ortenão Eu tô aqui todo, tá que tá Ai, 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 amor Bonito, hein? Que lindo Louca sedução Louca sedução e Junior Paixão Aqui no barzinho da Nova Metrô Que isso, que isso, irmão, hein? E a cozinha, hein? Agora pegou preço, né? Chegaram, pô Ligaram o wi-fi da cozinha Nego Teco Nego Mu Ei, Junior, deixa eu te perguntar Que mau caráter Na época, eu tava jogando videogame Mas na época do barzinho O que que... do barzinho? Do... Pagode da banca O que que tu tava fazendo? Jogando videogame Também Bastante Jogando videogame ouvindo CD Pagode da banca Dentre outras coisas Mas muito videogame Sempre videogame Sempre videogame Na verdade, posso pegar o gancho Eu e esse menino aqui, o Vitor Lima Ele é meu compadre, né? Hoje é meu compadre Eu sou padrinho do filho dele, Danilo Ele contou umas coisinhas de vocês na viagem, né? Cara, nós ficávamos Jogando videogame na casa dele E a gente fala sobre música o tempo inteiro Muito falávamos Sobre o Louca Sedução E ontem foi a primeira vez que a gente teve a oportunidade de fazer um som junto Pra galera ele já fazendo parte do Louca E foi muito legal Legal E a galera recebeu ele muito bem ontem, né? Cantou direitinho? Ele... Pô Que lindo Não, não Não é Kim Jong Pô O Vitor Lima, pra quem não sabe, ele é filho do presidente da Coreia É? É Né, Marcelo? Kim Jong Agora que eu entendi Kim Jong Kim Jong Kim Jong Ele é filho do Kim Jong E a gente fica pensando como essa vida da música é louca, né? Desculpa te interromper Eu queria contar uma história, um depoimento que ele deu na viagem Que ele não gosta de comer alguns alimentos E... Tá de regime, né? Mas isso aconteceu que ele já conversava e veio o Junior Paixão na época do videogame Tipo o Junior, ah, eu não gosto disso, ah, eu não gosto disso também Mas graças a Deus o rapaziada tá no samba, né? Aí ele falou, não, disso eu não tenho nome Né? Kim Jong Não tem nome, Tim? Não, 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 que isso Tá de regime o Kim Jong, né? Ele faz regime, regime por samba Eu fui levar um Mac pra ele ontem, três da manhã É mesmo? Não é verdade? Não sei, eu entreguei na tua mão Olha o tamanho dessa criança É mentira? Pô, coisa... Pô, eu entreguei na tua mão, meu velho Cada um com seus problemas, gente Eu fiz a minha parte Fiquei na fila do McDonald's Natal Desculpa até fazer o merchan Mas era Natal, não tinha nada aberto em Porto Alegre Meu cumpadre me pediu e eu fui Fiquei trinta e cinco minutos esperando e larguei na mão dele Quem comeu não me interessa Juro, de verdade, não me interessa Não foi teu filho, né? Não Pô, e falar do CD da banca A gente tem que cantar alguma coisinha da banca, né? Vamos lá Com muita gente aí esperando Vem pra mim um... Eu vou dar um dó maior Dó maior Todos vamos Meu parceiro é moleque Chega Chega Marga tudo e volta novo Meu amor Chega de brigas De intrigas Entre você Pensa Pensa Como é bom estar juntos Dos momentos Dos momentos que passamos Dos momentos que passamos Amor Foram demais Nunca te troquei por outro amor Isso é maldade Isso é maldade Quem falou Tem inveja de nós Inveja de nós Estou 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 me colocando acentuou Espero que me ouça Cega a dor Quem me viu com a segunda pessoa A mente sem dor Vamos, gente Vem cá Vem ficar comigo, por favor Vem cá Dê mais uma chance É o nosso amor Vem cá Não deixe uma mentira trabalhar Tu sabes até o lado é o seu lugar Vem me amar Vem cá Vem ficar comigo, por favor Vem ficar comigo, por favor Vem cá Dê mais uma chance É o nosso amor Vem cá Não deixe uma mentira trabalhar Tu sabes até o lado é o seu lugar Vem me amar Deixa de ficar bolada com esse papo de separação Sempre que pintar fofoco Nosso lance Vira conclusão Já não tô mais aguentando esse jogo de pressão Para de ouvir bobagem Vem se pensa com o coração Eu sei Que tudo isso pode ser mentira Você Tá dando vida a uma fantasia Eu sei Que ela é a sua melhor amiga Vai sempre Vai sempre ficar me ligando Ela faz de tudo pra ficar comigo Amofão Evidência Ela faz de tudo Ela faz de tudo Meu telefone está sempre chegando Eu sei Que ela é a sua melhor amiga Eu vou ficar Eu não vou ficar Não vou ficar Eu não vou ficar Que a zoeira E acha que eu vou acreditar Te volverá Não vou ficar Não vou ficar Que a zoeira E acha que eu vou acreditar Vamos lá! E acha que eu vou acreditar? Opa, agora! Bora, Júnior! Vamos lá! Pissura! Eu sei qual é! É! Eu sei qual é! Tudo descoloriu Tão frio aqui ficou Tá tudo tudo vazio Passo jardim São Mastral O que aconteceu Pro nosso amor Virar em nada Em nada Amor pesa melhor A gente foi feliz Perdoe o que eu te fiz Eu te prometo amor Jamais fazer Você sofrer De novo Me avisa Se ainda Ninguém tomou Meu lugar Me chama Se a chama Insiste em não Se apagar Olha, amor Te amo E é tanto Querer Meu anjo Meu sonho Meu mundo é você Lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê Bombo, bombo no mercado Aquela, Lelê Vambora Dá o menor, dá o menor Tá doendo, eu sei Já sofri assim De cara nova, né? Por amar você Chegando, hein? Muito eu chorei Quando te perdi Sem saber nem o porquê Você ignorou Fingiu não me escutar Cantei em versos Todo sofrimento O que aconteceu Pra vir me procurar Depois de ter passado Tanto tempo Se pra você o meu amor Foi nada Me dediquei Me entreguei Por nada Enquanto choro Outro rio Que ironia infeliz Agora é você Tá calacada Nosso caso pra mim Vamos lá Não quis acreditar E roubou Tudo a perder Você não deu valor Ao nosso carnazo Pediu pra esperar Que já iria resolver Mentiu e eu fiquei Amargurado O meu amor Não foi bom Te entreguei Meu coração Pena que você Não tem juízo Eu cansei de implorar Eu chorei Não vou negar O nosso amor Perdeu o sentido É Agora quem não quer ficar Sou eu Demorou pra voltar E se perdeu Tô fora Do piso Na bola É Agora quem não quer ficar Sou eu Demorou pra voltar E se perdeu Tô fora Do piso Tô na bola Não quis acreditar E colocou Tudo a perder Você não deu valor Ao nosso caso Pediu pra esperar Que já iria resolver Mentiu e eu fiquei Amargurado O meu amor Foi bom Te entreguei Meu coração Pena que você Não tem juízo Eu cansei De implorar Eu chorei Não vou negar O nosso amor Perdeu o sentido É Agora quem não quer ficar Sou eu Demorou pra voltar E se perdeu Tô na bola Estão vivo Em todo o Brasil Imagina o paixão Parceira Vou ter sedução Todo mundo junto Misturado Eu tô fora Do piso Na bola É Agora quem não quer ficar Sou eu E se perdeu Tô fora Do piso Da bola É Para quem não quer ficar Sou eu Demorou pra voltar E se perdeu Tô fora Do piso Da bola Bate palma Bate palma aí Gente Pois é Alô gurios Bate palma aí Bonito Barzinho da Nova Metrô Toda terça-feira Que isso São muitos recados Pessoal compartilhando Pessoal mandando mensagens Nossa senhora Posso começar aqui? Alex Tem muita mensagem Vamos lá Alex Samba Alex Samba Tá junto com a gente E o pessoal passando aqui Lembrando do tempo do Manara Eu também viajei Agora eu fui longe Me lembrei Deve que eu não tinha nem cavanha Eu fui longe com isso Juliano Garcia Show de bola Sempre muito bom Ouvir essa sonzeira Que é daqui Parabéns a galera Pessoal Pedindo aqui O Jonathan Santos Maurício Silva Pedindo pra mandar Um salve Pessoal do bairro Campo Novo Aqui de Porto Alegre Boa Wanner Silva Coisa linda rapaziada Composições maravilhosas Isso aí Michelle Costa Jaime Eduardo Cassiano Goitacazes Farias O tempo bom Vá Só lembrança Mandando aqui Marcelo Silva Alô Júnior Manda um Mas não respondeu o resto O que que era? Pra mandar um Acho que mandar um alô Deixa eu mandar um abraço Aqui pro Diga Do Fina Batucada Tá curtindo a gente também Mandar um abraço Pro Lucas Ananias Ah sim Lucas Ananias Do Alto Samba Também Curtindo a gente São várias mensagens Pessoal fazendo pedido musical Pessoal Pedindo até São Bastral Mano Já rolou São Bastral rolou agora Que isso Que isso Rapaziada que tá curtindo a gente Em casa Está aqui iniciando Mais um barzinho Daqui a pouco tem roda de samba A partir das 23 horas Com o Para de Caô Rapaziada E o pessoal que não sabe ainda Quinta-feira tem Esquina Democrática Onde essa dupla vai tá lá Curtindo a gente lá Vai tá chegando no centrão Né Sertão de Pô Bora invadir Vamos invadir o centrão Vamos lançar esse CD Projeto CD Pagodão da Nova Metrô Pagodão da Nova Metrô Faixa 9 E a do Louca Vamos ver a do Louca aqui É a faixa 3 Bom dia Bom dia Já já vamos tocar aqui Bom dia De quem é essa? A tua? É minha pô Boa Já já quero saber É quero saber do novo trabalho aí Do Louca Quero saber também das novidades do Júnior Que vai vir clipe aí né Júnior? Opa Sim senhor Sim senhor Agora vem com tudo É Sai aí nossa mão não tá bem? Sai pô Acho que sai Sai? Acho que sai Vamos fazer um medrezinho com vocês aí Vambora Acho que sai Vitor Lima vai de maestro agora né Vitor? Pode Tu que sabe Não precisa não Vambora Vamos descalço mesmo Vambora Nossa amor Tá bem ou não tá bem? Ah não tá muito legal não Vou te contar uma história Conta aí pra você Tudo nosso Tô tentando achar ainda um link aqui pô O Júnior não me marca aqui o negócio Tô perdido Alô Júnior Belo Me ajuda Música de Nardzoeira Rogerinho Terra Me presentearam Me abençoaram com essa canção E ô Lelê Opa Não esqueceu que eu quero gravar uma coisinha de vocês ainda né Já tem Já tá Namoramos Já tá Vamos casar né Vambora Você discorda e me pede confiança Tem aliança no seu dedo tem Sempre discute e vem com toda essa cobrança Mas a mudança aí você não vem Sabe o que tem que fazer Sabe o que tem que me dar Quero ficar com você Mas seu ego não posso me deixar levar E nesse jogo de que não fica Indecisão de não adianta Mas Diz o de tono agora fica a dica Você não é criança e sabe o que faz Nosso amor não tá bem Precisamos conversar Se pra você tá tudo bem Eu digo que pra mim não tá Nosso amor não tá bem Precisamos conversar Se pra você tá tudo bem Se pra você tá tudo bem Eu digo que pra mim não tá Nosso amor não tá bem Precisamos conversar Se pra você tá tudo bem Eu digo que pra mim não tá Vamos bater palma né Vamos bater palma né Vamos bater palma aqui Muito bom Obrigado gente Grande sucesso Grande sucesso Uma das músicas mais tocadas aí Nas noites de Porto Alegre Com certeza Nosso amor não tá bem Mandar um abraço pra todos Que estão curtindo aí Todos que estão compartilhando Lembrando daqui a pouco Tem roda de samba com Para de caô Eu já vou anunciar né Que semana que vem dia 2 Tem Cadinho e SOS Conhece o SOS? Rapaziada lá de São Léo Parceiro da gente Alô Vandinho Tamo junto meu parceiro Um abraço pra rapaziada Vão tá aí com a gente Semana que vem dia 2 Com Cadinho e Banda E grupo SOS Diretamente de São Léo Novo Hamburgo E eu queria falar também Que quinta-feira tem A Esquina Democrática A divulgação do CD Pagodão da Nova Metrô O qual está sendo vendido A 12 reais Pontos de vendas E tá barato hein 12 reais tá muito barato né Ainda vem com aquele copinho bacana né Fala do nosso boneco Que chegou hoje Da camisa que chegou hoje também Opa também aqui ó Mostra pra nós aqui Maurício ó Chegou os bonezinhos Da Rádio Nova Metrô Tem pra todos os gostos Todos os gêneros Gostei desse aqui pô Combinou com a minha camisa A gente pode fazer também Minha Metrô Minha Vida A gente pode parcelar pra vocês Tá aí Tá aí Vai ter pra vender na quinta Tudo lá na quinta Não tá lá invadindo lá Com danado Com danado É isso aí Dá pra fazer a minha Metrô A minha Vida aqui Dá pra gente fazer aqui Uma promoçãozinha bacana Boa É a perder de vista Mano dá pra fazer em 100 vezes Financiamento pela caixa Pra levar Tá aí Mano um abraço aí pro Edmar A Cíntia Felipe Todo mundo tá compartilhando Estamos aqui Com um grande grupo Louca Sedução Só Músicas do Sul Isso? Isso pô Só Músicas do Sul hoje Eles quebraram o script No começo Mas eu busquei De volta pro Sul E o Júnior Paixão Grande cantor De Porto Alegre Também Tem uma grande história Mesmo sendo jovem Tem uma grande história Doce Paixão Pagode da cerveja Pagodear Tem uma história aí Tem uma história Muito bonita Muito bonita Júnior Paixão Grande artista Um grande cator A gente sabe o quanto é difícil Ter uma carreira solo no Sul Verdade Corajoso E aí tá com uma carreira bem Pra frente Graças a Deus Mano um abraço Tiaguinho Lisboa Curtindo a gente diretamente de Minas Letícia Ferrugem Curtindo a gente também É isso aí Posso mandar um recado também pro pessoal Convidando Que a gente não convidou ainda Lembrando que sexta-feira Dia 29 aqui né patrão Dia 29 Sexta-feira Aqui no Boteco Tchê Festa de final de ano Festa de final de ano Da Rádio Nova Metrô Com o grupo Para de Caô E convidados Também vai ter ali O nosso grande DJ Que vai estar junto com a gente César Azevedo César Azevedo Vai junto com a gente Além disso Além disso Vai ter coquetel de frutas Coquetel de frutas Juiz espumante pra elas Vai ter dose dupla De litrão De Bud Polar Ou Skol E Torre de Chope É isso aí Nos horários Que tem que ficar ligadinho Ali na Rádio Nova Metrô Que a gente vai começar a divulgar Agora aqui tudo certinho Festa de final de ano Tem show nesse Réveillon aí Júnior e Louca Como é que tá? Primeiro você sempre Cara A gente tá dia 29 Na Banda Saldanha Já o pré-Réveillon Que é tradicional Na Banda Saldanha Que todo mundo de branco Quem for vestido de branco Não paga Não paga Já é mais de De mil Mil e quinhentas pessoas Dia 29 Legal E aí depois Deixa eu dar uma colada Aqui na agenda Vou mandar um abração A página da Tropa O Cacete de São Pela primeira vez Dia 13 de janeiro Na Festa da Tropa Boa Dia 5 No Tradição em Canoas Dia 6 Aniversário da Sinfônica Dos Imperadores de Samba Dia 10 Dia 11 No Charaça Preto Zé Dia 12 Dia 18 Tem Characinha também Dia 20 A gente tá em Novo Hamburgo Dia 27 A gente tá invadindo O Tropical Entre a Mandaí Dia 28 Santa Cruz do Sul É isso Isso aí Vambora Tá bom no Taneirão 2018 Rapaz do céu abençoando E a gente vai indo Antes de ir pro Júnior Eu queria saber Da agenda desse rapaz Aqui também Como é que tá Como é que tá A situação do Carnaval Lá já tá Já tá todo o vapor Grande Rio fazendo Esse ano Nós não vamos ter lá Os ensaios técnicos Nessa Pucay Mas as escolas Tão fazendo ao seu jeito Tão fazendo um dia Na Sapucaí Cada escola tá fazendo Um dia de semana Na Sapucaí E a Grande Rio Vai fazer agora Em janeiro Na segunda semana De janeiro Então tu tá indo pro Rio já Isso Vou pro Rio hoje Vai pro Rio hoje Depois daqui Já vou Já vou Daí depois Só volta Ou janeiro Ou começo de fevereiro Tá aí Mas aí agora A Grande Rio tem Festas agora de Réveillon E depois a gente E aí Imperadores esse ano Não? Não, Imperadores não Não tá envolvido Imperadores esse ano O Fofo O Fofo tá envolvido Vai Tá envolvidão Imperador Tuiuti Quem mais? Tuiuti no Rio Fofo e Vitinho A dupla, né? Se encontra lá no Rio Fica rolando na areia Copacabana Mas a gente vai ir Até aqui Bomzinho Já avisei o Vitor Bota água no feijão E cara Nesse ano eu tô envolvido Na avenida Vou trabalhar na avenida Vou Vou virar Vou entrar nesse ramo De vocês Falar sobre baterias E harmonias na avenida Os três grupos Que legal É, vou tá envolvidão Nessa parada aí De comentar Tá no sangue, né? A gente tem uma V Manda abração Meu pai de Orstarol Que nos ensinou tudo E mais um pouco Aí eu vou tá comentando Em outra emissora Já que o Júnior Não me convidou, né? Viu? Viu, ô Maurício? Júnior não me convidou Aí eu vou Vou tá trabalhando Lá A gente vai se encontrar Mas espero a nova metrô Também cobrindo, né? O carnaval Mais um ano A gente fortalecer Essa raiz E o desfile desse ano Já sabe que dia vai sair Vai cair? Cara, não Sabe Já deu a data, né? Fevereiro, né? 25, 26 Fevereiro Júnior, tua agenda? Cara Amanhã nós temos a live Do Projeto Pira Paixão, né? Boa Projeto Pira Paixão Bom, vamos por partes Amanhã 21 horas Live do Projeto Pira Paixão Diretamente na página Pira Paixão, tá? O pessoal tava acostumado a ver Separado, né? Era metade da live Na página Júnior Paixão E a outra metade no Piração Agora, como somos todos Artistas da Tropa Produções Mesa Escritório A Tropa está produzindo O Pira Paixão Amanhã 21 horas No dia 28 Quinta-feira E pode virar Pira Paixão Sedução Pira Paixão Sedução Cara, vou ser sincero A minha ideia A ideia não foi minha, né? Tipo, eu quero aquele lance ali, né? Eu tinha Pessoal Eram seis grupos, né? Eram seis a ideia Meu sonho eram seis grupos Fazendo um projeto pra nós Né? Pra poder brindar Pediram aqui pra me esticar o negócio Tá vindo aí já três músicas Aí é... Você... Louca Sedução, Júnior Paixão Vocês serão nossos padrinhos, né? Não, padrinho nada, cara Pelo amor de Deus A gente tá começando também A gente aprende todo dia Não vem envelhecer a gente, cara A gente é que nem vinho Bom, agora assim, ó Não, não Mas me fala uma coisa, assim, ó Vamos parar pra sair dela, né? É, titio Já basta aqui, ó Pô, ali postou uma foto Os titios do Louca Os titios do Louca Sedução, beleza Vai cair Vai voltar pro Júnior, tá? Vai cair Mas essa... Olha ali Tu há de concordar comigo Que se realmente rolar o Pira Paixão Sedução Vai ter que ter uma temática Porque é muito amor num nome só, né? Isso aí, cara Tem que ter uma temática aí Alguém vai ter que entrar de graça Alguém vai ter que entrar de graça Alguém vai ter que entrar de graça Alguém, os gurias gostam? Queria deixar um abraço especial Pelo menos aí Louca Sedução, Júnior Paixão Tamo junto! Demorou Demorou Continuando, então No dia 28 A partir das 18 horas Esquina Democrática Com a Rádio Nova Metrô No dia 29 Samba da Alzira Ali na Zona Norte Um happy hour, né? Também a partir das 18 Júnior Paixão e Banda No dia 30 Eu descanso um pouquinho Que faz tempo Porque eu não sei o que é isso Graças a Deus, né? É, graças a Deus No dia 31 A virada Após as festas, né? Após a ceia A partir da 1h30 Pira Paixão No Imperadores do Samba Primeiro Pira Paixão Da Trova Produções Não perca Dia 31 No dia 1º Após o Arrastão da Saldanha Você encontra Júnior Paixão e Banda Na quadra da Banda Saldanha Fazendo um samba de primeira E no dia 12 Tem Pira Paixão Na Cervejaria da Tuca Que legal Acho que eu pulei alguma coisa Dia 5 também tem alguma coisa Mas eu não... Pula quinta-feira agora Na Esquina Democrática Isso aí Lançamento do CD Lançamento do CD Pagodão Mais novo estima Fina Batucada Pagodear Vai estar bacana Vai estar bacana lá A partir das 18 horas Estremecer o centro Vai ser a nossa descida da Borges Vai ser Isso aí É nóis Mandar um abraço pra todos Que estão curtindo Elisângela Santos Edmar Danilo Do Favela Social Curtindo a gente também Kelly Benfica Estamos aqui E vamos até tarde Hoje vai até uma hora Hoje vai até uma hora Aqui A entrevista até às 10 Não vou assustar Senão aqui vai perder o voo Isso aí Que hora você é o voo? Tá aí O que a gente vai fazer de som? Cara, vamos fazer Tem muitos pedidos aí, Vitinho O que a gente pode fazer? Tem bastante Tem ao mais certo Lembra do ao mais certo? Caramba Um lá menor aquele Deixa eu cantar uma música Que faz sempre que eu não canto Arrependido É? É Binho Arrependido Lembra bem? Vamos embora Só lembrar Vem, vim, vim Essa música aí, cara Essa música a gente vai ter que regravar No DVD do Moc Eu sei que fui culpado Da separação E aí quem mais amava Em meu coração Quis aparecer Aos meus amigos E abusei da minha sedução Boca E hoje te peço Arrependido Pois eu sei que irei batido E moro seu perdão Amor Amor Te peço Por favor Perdoa Não estou perdido À toa Hoje estou Na soltão Solitão Errei Sempre fui Aventurar Vê se deixa Eu concentrar Pra te ter Minha paixão E o meu paixão O cara tá marcada pra mim Vambora O que mais? Bonito É fácil dizer que ama Difícil é saber amar Amor Amor É só na cama Coração Não consegue aguentar Será que acabou o sentimento Fui passar o tempo Amado por ilusão Não Não me faça viver de momentos Pois posso perder o amor É razão Oi É fácil dizer que ama Difícil é só Ele amar Que se o meu amor Coração Não consegue aguentar Será que acabou o sentimento Fui passar o tempo Amado por ilusão Não me faça viver de momentos Pois posso perder o amor É razão Oi Diga Diga Se meu tempo não faz força Porque só vejo o rosto Se tem alguém no meu lugar Diga Se já sou Canta marcada Se o fim já não sente mais nada Se acabou Pois cansou de jogar Meu amor Meu amor Diga Diga Tô 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 Se tem alguém No meu lugar Diga Se já sou Canta marcada Se por mim Já não É o mais certo Será que acabou Por as canções Não te jogaram Não te jogaram Não te jogaram Não te jogaram Queria ao menos Poder te dizer Tá muito difícil Ficar sem você Eu não queria Ver tudo acabado Foi pura mentira Pra me desanar Amor do meu mundo Meu bem é você Cara do lado Me dava prazer Eu era feliz Como eu te amava Fizeram de tudo Pra me provocar Mandaram bilhetes Querendo brincar Eu notei Se lá dá pra acabar Com o nosso amor Percebi Que isso tudo Foi você que amou Decida um tempo Pro meu coração É loucura É loucura É loucura Por obsessão Decida um tempo Pro meu coração É loucura É loucura Posso pedir uma Pega um lá maior Pra mim Lá maior Lá maior Aí, vamos cantar Todo mundo junto Wesley Só se for agora Você Menina não chora Eu amo você Você me adora Não querem ver Sofrer Menina deixa de nada A tristeza Pegue na beleza Que existe um novo amor Se você chora Eu fico com a mão Só me bagote do Dorinho Vou não dar tira Sem saber Qual o motivo Nesse seu pranto Pois eu me canto Meu amor É você Lembra, né, José? Tempo bom demais Amo você Mas você sabe O que é O meu amor Me diz então O que devo fazer Para provar Que eu amo você Menina 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 Luz Torbelo Ah Menina Finalmente Você tem O que vocês quiserem Linda cinderela pra mim Quando escuta esse balanço O pagode do Dorinho Uma hora Que é uma paixão Amor Cleber Amor Charuso Amor Charuso Opa Isso é história, gente Quando escuta esse balanço Dança, dança Quando toca esse pagode Que delícia Seu lugar É de se apaixonar Sinto uma ternura Em um desejo Quando sorrir pra mim Fica muito mais perna Você é minha amiga Da cinderena Bora, paixão! Tchau, tchau, tchau! Quero ficar com você Te beijar, te ama associated Te beijar, te amar Eu te letbo Nosso jeito Te beijar, te amar Trocar carinhos e sentimentos Fazer valer esses nossos momentos Ficou demais, né? Ficou demais, né? Ficou baixíssimo, máximo respeito Isso aí, mano Que doido Que delícia isso aqui, cara Quando tu vai viajando aí, eu vou falando, tá, Júnior? Que o patrão, o patrão ficou louco Que doideira, né, mano? Mandar um grande abraço aqui pra Sônia Mello Que tá mandando aqui, pediu pra tocar senzala Edmar Gomes, relembra senzala O PC com a gente aí também Aqui, todo mundo pedindo senzala também Elisângela Santos Luiz Ortiz Jaqueline Tavares Dale Lelê Cassiano Goitacazes Farias Paulão da Tinga Maravilha Zequinha Alves É aí Fala, mandar um abraço pro pessoal de Viamão Que ele pediu aqui Pediu pra mandar um abraço pro pessoal de Viamão Meus conterrâneos É, isso aí Michele Durano O PC Fábio Correia Edmar Denis Dias Sônia Mello Cleo Brito Lelinha Nunes de Abreu Mandando aqui abraço também Cal Alto Samba também com a gente aí, ó Chorro O Lopes Rafinha Grande rapaziada do Louca Já é lenda, hein, pô Tu viu só, cara O Adriano Guto Souza Caroline Wenschenfelder Ah, Delime É, mano Ela gosta de quebrar Demorei oito anos Pô, mas tu falou bem? Mas tu falou bem? Oito anos demorei pra falar No mínimo ela interage em todas as lives Pra te falar de primeira Direto, direto, direto A Nânia Luiz Ortiz Edmar Gomes A Jack Xavier Aqui com a gente Letícia Ferrugem Mandando abraço aqui A Leonardo Mesquita Mano, é muita mensagem, Juliana Muita mensagem É muita mensagem Só agradecer Coisa linda, hein, gente É, pessoal que tá curtindo a gente aí Compartilhem Já estamos aí Em 120 compartilhamentos Já atingimos mais de 11 mil pessoas Mais de 11 mil? Mentira, mano Tá bombando Tá bombando Tá brincando Tá bombando Estamos aqui com o grupo Louca Sedução E Júnior Paixão Grupo Louca Sedução Em 2002, 2003 Criou junto A extinta rádio A extinta rádio Metrô Um CD chamado Pagode da Banca A maioria das músicas Teve 13, 14 faixas Daquele CD Eu acho que já cantaram Umas 8 aqui Tem mais, pô Tem mais, né Cantar mais Tem mais, tem mais Tem uma do ônibus Acho que é a última faixa Do ônibus? A do ônibus Tem a do Do vírus do samba também Tem a do Nossa Raiz Que é bem legal também Sai tudo aí? Estão pedindo aqui Pra cantar algumas músicas Do Junior Pediram aqui Verão do Nordeste Pediram algumas músicas Meu EP, né O que que sai aí? O Vitor Lima tá aí, pô Pô, Vitor Lima O que que a gente consegue? Dona, eu acho que rola, né? Dona Eita Tá me ouvindo aí? Japa do Cavaco É coreano, pô Coreano, é Japa é coreano Explode todo mundo, né, cara? Pra mim ele vai ser O eterno Japa do Cavaco Kim Jong Kim Jong Lima Kim Jong Lima É, quer explodir Quer explodir o planeta Quer explodir o planeta Já pegou, pô King John Lima Quer explodir o planeta Tu não viu a foto dele aí, né? Não Caramba, mano Quer explodir Já tem, já, pô Vamos cantar Dona, então Vamos embora Essa música é legal demais É uma música que É um samba, né? É um samba essa música aí Faz parte do EP Junior Paixão Sonhando Vamos na cozinha Vamos embora Vamos embora Quando Teu sorriso Descou o meu olhar Dona A linha da escola Do meu coração E logo de cara Ela é minha cara De cara Já virou paixão Chegando Andando show Show de mulher Na cama Tá show Faz de mim o que quer E logo de cara Ela é minha cara Já virou paixão Chegando Andando show Show de mulher Na cama Faz de mim o que quer Então vem Meu barraco É pobre Mas tem Muito amor E alegria Também Tem prazer Tem paixão Tem missura Então vem Te prometo Amor não vai faltar Te encontro na preliminar Vou te amar Te levar às alturas Então vem Meu barraco É pobre Mas tem Muito amor E alegria Também Tem prazer Tem paixão Tem missura Então vem Te prometo Amor não vai faltar Te encontro Na preliminar Vou te amar Te levar às alturas Eu tô querendo você Eu tô querendo te amar Me abusa Me abusa Me abusa Sem medo de errar Pra não se arrepender Me entrega ao seu coração Te amo Não duvide da minha paixão Te amo Não duvide da minha paixão Nesse filme Eu tô querendo a minha paixão Eu tô querendo te amar Não duvide da minha paixão Eu tô querendo te amar Eu tô querendo te amar Não duvide da minha paixão Eu tô querendo te amar Não duvide da minha paixão 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 Eu tô querendo te amar Eu gosto de um dia Eu tô querendo te amar 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 Mas não vou, não rode nesse jogo do amor Se liga que eu sou um bom jogador Só você não vê que tá jogando duro Desce de uma vez em cima desse puro Pensamentos que você vai voltar, vai voltar, vai voltar Só você não vê que tá jogando duro Desce de uma vez em cima desse puro Pensamentos que você vai voltar, vai voltar, vai voltar Desce de uma vez em cima desse puro Pensamentos que você vai voltar, vai voltar, vai voltar Desce de uma vez em cima desse puro Pensamentos que você vai voltar, vai voltar, vai voltar Meu nome é Amante Só que muita gente se identifica até hoje Quem sabe que ainda em casa aí Não briga com o marido não, que aprontou Se já perdoou, acabou, né, parceiro? Se já perdoou o negócio, acabou Já tomou a curva, então, pô Eu assim, né? Eu assim, eu não marco afora Né? Não? Fala meu amor pra mim Fala meu amor pra ela Porque isso é tão quietinho assim Não quer falar, não quer falar, não, não Não é segredo para mais ninguém Não sai correndo, pois agora é tarde Não interessa se errei também Tudo bem feito Ela já sabe No começo Eu te pedi pra não me casar Pra não te ver junto com ela Eu me implorei, me dei Mas não deu em nada Você passou bem na minha frente Com seu sorriso escancarado Usando aquela roupa que eu te dei E dançou a nossa luz De rosto com latinho e eu E eu a vi chorando a ver vocês Agarradinho o luz Prazer, como está Meu nome, amante Você é tido lá Já te conheço Cansei de me esconder Resolvi aparecer Só pra ver, neném No que vai dar Fala meu amor pra mim Fala meu amor pra ela Porque isso é tão quietinho assim Não quer falar, não, não Não é segredo para mais ninguém Não sai correndo Não sai correndo, pois agora é tarde Não interessa se errei também Bem feito, ela já sabe Vem, vem Fala meu amor pra mim 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 Não, não, não Não quer falar, não, não Não, não, não Não sai correndo para mais ninguém Para mais ninguém Agora ou mais ninguém Agora, não, não, não этих Agora é tarde Não interessa se errei também Bem feito, ela já sabe Dá um depoimento de corpo presente, tô apavorado Mas tô feliz, tô anotando tudo Trouxe caderno, lápis, borracha, lancheira Mas nada disso A gente tá sempre aprendendo A gente aprende, o Vitor chegou agora A gente tá aprendendo muito com o Vitor Tá aprendendo muito contigo aqui com todos vocês A gente tá, cara, a música ela é infinita Cada dia se renova E tem, não é chamar De velho, não quero isso, né Mas tem uma história, o Louca Sedução Antes do Louca Sedução Tu tava naquele peitaço do sabor Do toque de mel de ir pra São Paulo E o sabor de mel, sim, fiquei, morei oito meses Em São Paulo Morou oito meses em São Paulo Grande passão, fome, frio Mas, a gente tá aqui hoje Tudo é aprendizado Eu fui em maio, eu fui com uma cabeça de 20 anos Eu voltei com um de 40, de tanto que a gente aprende Júlio Paixão fez isso no Rio Minha próxima meta é São Paulo agora Eu acho que em março Porque tem carnaval, né, e o carnaval lá é muito forte Não vale a pena ir pensando no nosso mercado agora nessa época Mas em março vou estar indo fazer meu laboratório em São Paulo também Cara, por incrível que pareça, eu perguntei pros meninos Samba de Dom Ei, cara, qual a escola de samba de você em São Paulo? Mano, a gente não para, cara A gente não é nem focado no carnaval Então tem... São Paulo é muito grande, cara É muito grande São Paulo é muito grande, cara Muita casa é... Sertanejo bombando de um lado Samba do outro, pagode do outro Funk, sabe? Então, de maneira que as coisas acabam não coincidindo Isso não coincidindo É verdade Muito bom saber É verdade, cara Falando com os meninos e mandar mais uma vez um abraço Esse rapaziada tá assistindo lá em Samba Um abração rapaziada aí de Samba de Dom Tamo junto Um abraço também pro Juninho Percussão Boa, gente boa Parceiro do Juninho Percussão Tá virando meu parceiro também Ele... Acredito que seja ele o responsável pela minha ida a São Paulo É Eu me apresentar a uns lugares, algumas pessoas Converso há quatro meses... Há quatro meses Faz um tempo, mas... De ver, assim, conversar não conheço ainda É, eu também ainda não conheci pessoalmente, não Mas a gente conversa bastante Eu mostrei minha música pra ele também Matar ou Morrer, a nova, né? Isso E é um cara que tem muita coisa boa pra passar pra gente Gente boa demais De boa Estamos aqui no Boteco Tchê toda terça-feira Barzinho da Nova Metrô Hoje com Louca Sedução e Júnior Paixão Semana que vem Cadinho e Banda E ainda o grupo SOS Rapaziada do grupo SOS O Vandinho, o Léo Vão tá aqui com a gente Uma vez eu vim aqui gravar o Louca Sedução com... Verdade, cara O pagode que a gente tinha no domingo aqui Isso, no domingo, exatamente Isso aí Faz tempo que eu não vejo a rapaziada Faz tempo E lembrando também que quinta-feira o pessoal Tá em Porto Alegre, que tá no centro Trabalha no centro Tem o Pagodão da Nova Metrô Pagodão da Nova Metrô Divulgação do CD Pagodão da Nova Metrô Doze reais A gente vai tá vendendo lá Roda de samba a partir das dezoito horas até as vinte e duas Com o Júnior Paixão Louca Sedução Fina Batucada Pagode A Novo Estima Vibração Experimenta Sem Limites E Fashion Week São oito grupos que vão estar com a gente lá Fazendo essa grande roda de samba E dia onze Vamos tá lá de novo Fale uma quinta Na outra quinta a gente tá lá Fazendo a divulgação desse CD E logo logo vem O volume dois aí Já tá saindo bastante esse CD E a gente só tem a agradecer A todos os grupos que participaram Que é uma realização de sonho né Eu falo isso porque a gente luta Iniciou com um canal de Youtube Daqui um pouco virou uma rádio E a tendência é sempre crescer O pau do samba Projeto muito bacana E vai cara Eu tenho a satisfação de ser teu amigo E ver o início A gente até conversava Cara a gente achava que o tal do Júnior Belo Nem era gaúcho Né cara E tinha tanta moral já no centro do país E aqui a gente Aí quando eu tive a honra de te conhecer Tu é louco Lelê Nem fala isso Nem fala isso Gente boa demais com essa equipe maravilhosa Tô deixando meu cavanha crescer É que a gente é meio parente Eu só preciso agora ter o mesmo carisma do homem De nada mano Que isso Meio racionais né Meio né Queria te fazer uma pergunta O Júnior Belo Nosso compositor autorizou A gravação do videoclip Do Dom Natural ou não A gente vai ver A gente vai conversar ainda A gente vai conversar Joguei ele na fogueira agora né Tá vendo o Soma Fui maldoso Fui agora eu fui Autorizado já A gente já viu o Soma A gente quer fazer um negócio bacana O estúdio Soma também Elaborou Fico muito feliz O que a gente vai fazer de som Estão pedindo moça aqui Do Pura Cadência Eu ia te falar isso Eu fui num show teu uma vez Acho que na Imperadores E tu tinha um medley ali De só pagode Só de músicas do sul Tem As vezes também me dá umas loucas Eu faço isso aqui Que nós estamos fazendo Quando é uma coisa mais despojada Assim mais aberta Principalmente quando a gente faz Roda de samba Assim Às vezes Eu tive também numa vibe Um tempo que eu fazia participação Cantando só a música daqui Mas aí acontecem algumas coisas Que desmotivam a gente Daí a gente tenta levar o trabalho Tenta unir Tenta abraçar todo mundo Daí tu vê que a galera Enfim Vamos falar disso Mas vamos Vamos fazer Vamos fazer mais alguma coisa daqui É daqui Posso começar? É maior pra mim Por gentileza Ai sim Pena que essa noite Já se faz amanhecer Os vagas da manhã Já vem surgindo O que houve entre nós dois Fica difícil de esquecer Foi maravilhoso Foi tão lindo Tão lindo Tão lindo Tão lindo Parecia até que era só nós Nesse salão No meu peito eu sentia o seu coração 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 E se for milagre Se a nossa sala não fosse parar Por certo a gente ainda estaria a dançar A dançar Agora é ir Vamos lá gente Descobar um lanche na esquina No caminho a gente combina Um lugar gostoso pra se aconchegar Aproveitar Até a próxima semana Na mesma hora naquele lugar Mais um som maior Relembra mais um sucesso Até não mais Eu resolvi mudar Hoje eu senti O brilho do seu olhar Chega de fazer bombom Chega de fazer bombom Se hoje eu estou legal Louca sedução Chega de fazer bombom Hoje eu estou legal Hoje estou apaixonado Você mudou Você mudou e foi feliz Você mudou e foi feliz E era isso Que eu sempre quis E era isso Que eu sempre quis Chega de fazer Chega de fazer bombom Se hoje eu estou legal Chega de fazer bombom Chega de fazer bombom Chega de fazer bombom Passei a bola, Lelê Fica à vontade, Vitinho Hoje eu estou legal Pega um som maior Um pouquinho mais de 30 Em homenagem ao meu parceiro Tequinho Preta linda, que loucura O que hoje com você Veio a dança da garrafa E você só quis mexer Mexe, mexe, segurando o tchan Oh meu Deus, é de arrasar Com a dança do vovô Mexe a bundinha sem parar Eu quero ver Mexe, sobe e desce Mexe, pretinha danada Eu quero ver Mexe, sobe e desce Tô me sentindo em cima de você Preta linda, que loucura O que houve com você Veio a dança da garrafa E você só quis mexer Mexe, mexe, segurando o tchan Ai meu Deus, é de arrasar Com a dança do robô Mexe a bundinha sem parar Eu quero ver Mexe, sobe e desce Mexe, pretinha danada Eu quero ver Mexe, sobe e desce Tô me sentindo em cima de você Você é assim Assanhada e safada Dá bola pra mim e diz que eu não tô com nada Você é assim Assanhada e safada Dá bola pra mim e diz que eu não tô com nada Bota a mão na cabeça e dedinho na boquinha Mexe, 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 menininha Só pra me provocar, danado E fica dizendo que na roda de pagode Você mexe, mexe, mexe mais que pode Vai danada eSpot tattoo Vai danado Pra confirmar o que está fazendo Vai danado Vai danado Vai danado Vai danado Vai danado Escuta a gatinha Para de provocar Eô, 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 oba Repete, menina da pra mim provocar Eô, eô, oba Escuda a gatinha Para de provocar Bate na palma da mão Tchac, 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 tchac Oba Só as gostosas do pedaço Palma da mão, palma da mão Uma palavra mais bonita, bonita Oba, gostosa Sabe como provocar É bandida, nem goza fogosa Cheia de amor pra dar Gostosa É bandida, nem goza fogosa Só no merê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Gostosa Má, vem ela Toda vela Gosta de samba, espargola, tiriquidum Seu arquebrado, enlouquece qualquer um Vou chegar nela Com ousadia Será que com a banda a gente se embumar Vai em casa, na cama Em qualquer lugar Será que aceita ela comigo ou não é No fim de semana Pra gente ventar É na paz um charme Uma missa no lugar Toma pro outro Com as nossas cadeiras Será de zoeira Já não vai falar Nem com eu vou É na dama canceira Seu perfume Cheira um zezana Todinho Ainda ti só fazendo biquinho Vou chegar de macio Falando no ouvido Eu quero Se me deram mais chance Vou no miudinho E perdoa Não nego Gostosa A pontuca É bandida, nem goza fogosa Oi, 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 oi Gostosa Sabe como provocar A minha vida tem que ser Só no merê Joga que eu quero ver Júlia paixão Júlia paixão Júlia paixão Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Vamos dar um abraço à rapaziada do Grupo Insano aí, Daniel. Que tijolado, hein? Vamos juntos. Que doideira. Posso cantar, otário, hein? Essa música, cara, tá estourada aí, Rio Grande, pô. Vamos lá. Começou aqui. Primeira rádio. Primeira mão. Vai sair também, pô. Vamos lá. Você vai gastar só nesse som aí, Ginaldo. Vamos embora? Vamos ouvir. Vamos lá, maestro. Consola em tudo, hein? Que isso, hein? Gasta mais que fode, ostenta que não tem Baga de playboy, de jogador pra se dar bem Deve ao mundo inteiro, mal tem onde morar A nu já tá no gato e a água vão cortar Mal ele sabe que é rapa tá ligada Oxa, mequeiro, para com esse calor Tá na barrada, finge que não nos conhece O povo da quebrada aqui é só trabalhador Já descobriram que o seu perfil é fake A mulherada agora vai te bloquear Dinheiro, Mercedes, piscina, onde foi parar? Vai dar um otário, tremendo vacinal Quer pagar notinha com o carro do patrão Vai dar um otário, tremendo Zé Mané O bagão do camarote, pé rapado da ré Vai dar um otário, tremendo vacinal Quer pagar notinha com o carro do patrão Vai dar um otário, tremendo Zé Mané O bagão do camarote E ele gasta mais que fode, ostenta o que não tem Paga uma de playboy, de jogador pra se dar bem Deve pra todo mundo, não tem onde morar A luz já tá no gato e a água vão cortar É neguinho, mal ele sabe que a rapa tá ligada É chamequeiro, para com esse calor Tá na barrada e finge que não nos conhece O povo da quebrada aqui é só trabalhador Já descobriram que o seu perfil é fake A mulherada agora vai te bloquear Dinheiro, Mercedes, piscina, onde foi parar? Se diga aí, mané! Vai dar um otário, tremendo vacinal Quer pagar notinha com o carro do patrão Vai dar um otário, tremendo Zé Mané O bagão do camarote, pé rapado da ré Vai dar um otário, tremendo vacinal Quer pagar notinha com o carro do patrão Vai dar um otário, tremendo Zé Mané O bagão do camarote, pé rapado da ré O otário chegou O otário chegou O otário chegou O otário O otário O otário Só aí, mané! O videoclipe dessa música aí, pô! Qual é o nome da canção? Otário! Só aí! Justo! O padrão tá cheio, né? Deve a gente, passa, não cumprimenta Pega o carro do patrão Isso aí! Quer tirar onda? Monta aquele perfil fake, né? No Facebook Na piscina do patrão E... A luz no gato Não paga água A mãe passando necessidade Mas na noite tá no camarote Na noite tá lá Cheio de baldinho Lele, que causa a participação nessa música? Cara, foi Spam 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 que fez a participação Meu parceiro Spam Tamo junto Posso dar o nome, né? Isso aí, parceiro Não, deixa quieto Queria agradecer a todos que estão compartilhando Esse é o barzinho da Nova Metrô Toda terça-feira Aqui no Boteco Tchê Até as 10 horas de entrevista Temos mais 10 minutos Vamos passar um pouquinho Vamos passar um pouquinho, né? E o Roberto, né mano? Mandar um abraço pro Roberto do Pagodeando ali Que também mandou um abraço Tamo junto, gente Um abraço pra todos que fazem um trabalho em prol do samba Roberto do Pagodeando Leandro Brito com o canal Leandro Brito Sempre, hein? Um abraço pro Ricardinho do Resenha do Samba O Pig da RRD Rapaziada tá sempre compartilhando aí Sempre trazendo novidades e ajudando Tá voltando, viu, Lele? Eu não vivi essa época do auge do samba gaúcho Não vivi, não saí Nunca fui no Manara Nunca fui na Evolução Nunca fui na cervejaria Tava jogando videogame, né? Tava jogando videogame Somos dois Olha só Mas eu tô vendo que tá voltando, assim Olha, de novo, vou dizer uma coisa muito bacana, assim, ó Eu não vi o Pelé jogar Mas eu vi Falcão Eu vi Maradona Eu vi Ronaldinho Gaúcho Eu vi Messi Agora eu tô vendo Neymar Então, cara, o novo sempre vem Perfeitamente Depois que tu lançou a pedra, ela não volta mais Então, se a gente tá aqui, é pra gente fazer uma nova história Exatamente Se a gente ficar Cara, olha só Se a gente tentar virar o pescoço pra trás A gente não vai conseguir Então, cara Se a nova metrô tá aí Se o Júnior Paixão tá aqui Se o Júnior Paixão tá aqui Se o Júnior Paixão tá aqui Piração Quem mais, cara? Fina Batucada Tem uma galera Rapaziada boa Né? É pra gente fazer uma nova história Com certeza Sabe? A gente fazer uma nova história O legado foi deixado Só tem outros grupos Pau Brasil Sabe? Bom ambiente, né? Samba autêntico Então, não volta mais Sigiu, o Alexandre foi lá, né? Isso aí, cara Alexandre foi junto lá com o Projeto Evo de Marfim Lá na Rádio Opometor Isso aí, pô Alexandre do Pau Brasil São essas... Pô, são grupos que não voltam mais Então, se a gente tá aqui É pra gente fazer uma nova história Fazer uma nova história Uma nova história Olha só o espaço que a gente tá aqui Mais de onze mil pessoas assistindo agora Não sei quanto tá aí Então, é sinal que... Passou de doze já Passou de doze Então, é sinal que a gente A gente tem muita lenha pra queimar ainda Exatamente A gente tem muita coisa pra oferecer O que eu peço, né? Aos novos grupos Gente, vamos gravar música autoral Esse dia a gente viu a página do Pagodeiro E foi muito bacana Uma das melhores postagens do Pagodeiro Que é sucesso no Brasil todo no mundo Ele botou uma frase em Quando é que os grupos novos vão gravar suas próprias músicas? Porque chegar na roda, tocar Zeca, tocar Mindo, tocar Almir Cara, tá tudo pronto Eu vi o Nego... Não foi o Nego da Moé Foi o Pandeirista do Ferruge O Sepacol O Sepacol Ele disse assim, cara Antigamente, eles tinham que correr atrás pra escutar, sabe? No CD Hoje em dia tá tudo de mão beijada A partitura tá aí Todo mundo toca Tu lê um pouquinho de partitura Todo mundo toca já Só que os grupos não tão gravando Tem que fazer a sua Por que que o Junior cantou um cover aqui O Vitinho já cantou outro Eu já dei no meio Já curtei Entendeu? Porque o Brasil Tem gente de Recife Tem gente do Ceará Tá assistindo Tem gente de Minas Tem gente de São Paulo E a galera quer saber o que a gente canta aqui, pô Também Gente boa demais Tá qualificando o estúdio dele Sabe? A gente tem uma parceria com o Estúdio Century Lá no Rio de Janeiro Grava aqui Vamos andar pra lá Vamos mixar Vamos masterizar E produtores tem 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 Que é um Pô, e falando no Julinho em Percussão Que é meu parceiro também Tem o Miranda, cara Gasta um pouquinho mais Qualifica mais Vamos gravar o som da gente, cara Aí sim Aí eu te digo que aí ninguém segura Sabe? Eu quero ver, cara A rapaziada da tropa O Imperador Bombando E com Com o Oca Com o Pira Com o Junior Com o Sambatri Outros grupos Galera enlouquecendo e cantando As nossas composições É verdade, cara Aí sim Aí eu digo Sabe que Que tá pegando o preço A gente tá no caminho Sabe? E a gente pode fazer uma nova história Com certeza Falei bonito? Deixa eu pegar o gancho aí É isso aí Pra galera que tá assistindo aí Por essas Coisas que o Lili acabou de falar Todas E algumas outras Que nós Precisávamos de vocês de volta Cara, olha só Que coisa bacana O Grupo Zoeira Semana passada Bombou A W.A. Gastou um dinheirão Pra gravar um DVD, cara É exemplo, cara É exemplo O Pira, cara O DVD que o Pira tem, cara É estouro em todo o Brasil Muito bom É estouro em todo o Brasil Sabe? Eu conversei com o Junior Na internet Alguns dias atrás E disse pra ele Que falta assim Do trabalho dele Pra ganhar um corpo E ele vai Ele vai Sabe? É um grande artista Essa coisa Eu tô aprendendo Papai e caneta Cara, a gente A galera fala Mas a gente tá aprendendo A gente aprende com o novo também Como eu disse A gente aprende com o novo E a gente tem muito o que aprender O Bruno do Sorris do Maroto Ele disse Na entrevista aqui mesmo Na Nova Metrô Que o Summer tá passando Por uma renovação E olha que renovação bacana, cara O Ferrugem estourando Em todo o Brasil O Leandro Brito, né? O Leandro Brito Sabe, cara? Vários artistas aí, cara E a gente pode fazer isso também Com certeza Sabe? A gente pode E movimento não se faz com um grupo Movimento se faz Também não se faz com 50 Que nem o PGU tentou fazer E eu posso falar Porque eu participei De um dos maiores movimentos Que foi o Pagode da Banca Pagode da Banca Movimento não se faz com 50 também Sabe? Movimento se faz no mínimo De 7 a 10 grupos Né? A gente tem esses grupos Tem o Sem Limites também Rapaziada tá fazendo Um trabalho bacana também E eu acho que é isso, cara Acho que a gente Aproveitar esse espaço aqui Mais de 15 mil pessoas assistindo Pra cantar o nosso som Sabe? Porque, pô O Amindo fez a história dele O Zeca fez a história dele O Sorriso fez a dele Tá fazendo tudo Mas a gente precisa fazer a nossa também Fazer, exatamente Essa é a mensagem Essa é a mensagem Júnior, falando do Mataram Morrer O que que vem aí? Quando vem? Nova música Mataram Morrer Nós estamos justamente É... No meio do caminho Pra decidir onde Com quem gravar Essa que é a verdade Justamente pelo que o Lelê Acabou de falar, né? Já estava Praticamente acertado Com o produtor local Foi o mesmo Produtor que Que arranjou E produziu Nosso Amor Não Tá Bem Até que eu apresentei a canção Pro próprio Juninho E ele não falou assim Vem aí, grave comigo Né? Mas Me abriu a cabeça Pra novas ideias E eu te confesso Que eu tô esperando Esse final de ano Que tá bem corrido Graças a Deus Né? E na primeira quinzena de janeiro Eu já vou decidir com quem Eu vou gravar E vou dar o start É isso Trabalho do Louca O que que tá pra vir de novidade? Cara, a gente tá com Bastante novidades aí A gente vai Cumprir a agenda agora De janeiro, fevereiro E após carnaval Pós carnaval A gente vai gravar no Rio Boa Isso é certo A gente vai gravar no Rio E a gente só tá definindo Né? O produtor Né? Já tem as músicas A gente vai regravar O Otário é uma música A gente vai regravar Talvez a gente regrave A Meia Luz Né? E mais algumas inéditas Bem bacanas Aqui do Sul mesmo Viver em Passo Tocou bastante também Viver em Passo Tocou bastante Eu queria te pedir três músicas Viu Júnior? Depois vou pedir uma tua Vamos avançar um pouquinho aí Eu queria pedir Deletei Você Assim E Viver em Passo Bora, demorou Sai Pode ser nessa hora Deletei Você Vamo fazer Viver em Passo primeiro Vambora? Vambora Diretinho, diretinho Um, dois, três Um, dois, três Um pouquinho mais Maranayá, 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 Maranayá Maranayá, Maranayá, Maranayá Maranayá, Maranayá, Maranayá Maranayá, Maranayá E me faz feliz, irmã Parece, parece que a princesa acabou A solidão em que o amor Que deu lugar ao novo amor Entendo que eu não sei acreditar Que é possível ser feliz Depois de tanta tempestade Quem ama, renova a esperança Quem ama, venci desafios Quem ama, não teme mudança Espera a felicidade De braços abertos E só quer viver em paz É comum O meu amor Como é gostoso O sabor do desejo Como é gostoso pro amor de beijo Que me faz feliz Que me faz feliz Diz do meu parceiro Dá uma segurada Não teme mudança Não teme mudança Não teme mudança Não teme mudança Segura aí Dá uma segurada Deixa eu viver Bate palma Bate palma aí E vai embora Volta coração Acaba com a pressão E manda esse cara agora Volta de uma vez Desfaça o mal que fez Antes que eu vá embora Eu não consigo Eu não consigo acreditar Eu não consigo acreditar Que já existe outro amor assim Está agindo sem pensar Só pra provocar Só pra provocar Ciúme em mim Logo eu Sou um cara tão legal Tão divertido Sou do bem Não sou do mal Eu sou amigo Aquele gato Que você sonhou Pra te amar Pra te namorar Eu não consigo Eu não consigo Que tudo há me separado Ele anjo Com carinha de safado Tanto medo Você tem de acreditar Então Volta coração Acaba com a pressão Manda esse cara agora Volta de uma vez Desfaça o mal que fez Antes que eu vá embora Volta coração Acaba com a pressão E manda esse cara agora Manda esse cara agora Volta de uma vez Desfaça o mal que fez Volta coração Acaba com a pressão Volta de uma vez Desfaça o mal que fez Antes que eu vá embora Acaba com a pressão E manda esse cara agora Volta de uma vez Antes que eu vá embora Depois que o nosso amor romper a noite E Não parei pra pensar Foi tão bom te amar Que pena Mas eu tenho que embora Com coração repleto de saudade Mas só divulgar Não vejo a hora Não vejo a hora de te reencontrar Bom dia Saí bem cedo Porque tinha compromisso Porque tinha compromisso Quando saímos Quando saímos O seu corpo O seu corpo vai O teu corpo sobre o meu O seu corpo Com o seu corpo Eu nunca senti Eu nunca senti Mas infelizmente Eu tive que partir Depois que o nosso amor romper a noite E só terminará E só terminará Não parei pra pensar Não parei de pensar Foi tão bom te amar Que pena Mas eu tenho que ir embora Com coração repleto de saudade Com coração repleto de saudade Mas só divulgar Não vejo a hora de te reencontrar Depois Depois que o nosso amor romper a noite Depois que o nosso amor romper a noite E só terminará A luz do dia Não parei de brincar Foi tão bom te amar Que pena Mas eu tive que ir embora Com coração repleto de saudade Mas só divulgar Não vejo a hora de te reencontrar Bom dia Bom dia Boca sedução Até quinta eu decora a letra A música é dele E ele perguntou pro Vitinho Viu só? Mas acontece Quando eu produzia a música do Vibração A música é minha E eu não lembrava Eu só lembro um pouco do refrão Vamos cantar ela A gente acompanhou Vamos cantar ela A gente acompanhou A gente acompanhou A gente acompanhou A gente acompanhou o André Renato E o André Renato E você perguntou André, aquela De quem essa música é tua, pô? Acontece Acontece Prova viva Vai fazer ela, Junão? Vambora, vambora Vambora? Vambora A Maurício Acho que eu lembro toda Eu vou cantar só a partidinha que eu sei É o início ou o refrão? É o refrão, o começo É É só o que eu lembro Fica à vontade Vamos ver, vambora Porque quando a gente chama o Maurício Larga do meu pé E para de falar meu nome em vão Faz um favor Sonho e me esquece Desaparece Finge que um dia até me conheceu Ou achei E vai se colocar no seu lugar Deixa de ser Cara de pau Magadeirão Larga do meu pé Larga do meu pé E para de falar meu nome em vão Faz um favor Sonho e me esquece Desaparece Finge que um dia até me conheceu Toma cheiro E vai se colocar no seu lugar Deixa de ser Cara de pau Paga geral Faz assim ó Segue do lá menor então Vamos aproveitar Tá representado, né? Vou cantar uma música com as partes do meu CD Boa, demorou? Aí sim O nome da música é Viu Beleza? E eu particularmente gosto muito dessa música Viu Viu Fu Viu, o tempo passou Você não mudou Nada foi como tinha que ser Não, não vou mais chorar E nem lamentar Não passou de sonho por ilusão Me prometeu o mundo Em menos de um segundo Destruiu nosso amor Acabou Você, postudo a perder O amor não venceu Desacreditei Não tem mais nada a me oferecer Outras pessoas eu vou conhecer Com certeza vou te esquecer Pra sempre Você, postudo a perder O amor não venceu Desacreditei Não tem mais nada a me oferecer Outras pessoas eu vou conhecer Com certeza vou te esquecer Pra sempre O amor Vai embora Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá küçô Pô, coisa feia que eu fiz tudo certo, estamos aqui, 22 horas, 10 minutos, toda terça-feira, Barzinho da Nova Metrô, aqui no Boteco Tchê, projeto que está fazendo três meses, começou em setembro esse projeto, dia 19 de setembro, e a cada dia vem crescendo, já passaram diversos artistas por aqui, semana que vem tem Cadinho e Grupo SOS, e dia 9 a gente está atrás, está para fechar aí o Sem Limites, que até agora não fez o Barzinho, o Sem Limites, mas já está confirmado o Braga, o Braga vai estar em Porto Alegre, e vai estar aqui participando com a gente do Barzinho da Nova Metrô. Queria mandar um abraço aqui para o Emerson, que está curtindo a transmissão desde o início, Emerson, vocês estavam lá, semana passada, Emerson, Boteco do Jamil. Só em janeiro tem louca-sessão de novo lá. Estava bom? Pô, está bom demais, cara. 18 anos de louca-sessão no Engriavá está aí, Boteco do Jamil, Emerson parceiro, Douglas também, estamos juntos e misturados, tudo nós. Júnior fez lá esse dia também, né? Eu fiz lá no sábado, inclusive, Emerson. Foque em mim aqui de novo. Foque em mim. Alô, Emerson. Pô, estou te devendo uma, né, irmão? Fica entre nós. Obrigado. Estava maravilhoso o clima lá no Boteco do Jamil. Está bom? Está bom. Maravilhoso. Show de bola. Tem que ir lá. Emerson. Aliás, dia 13, nós vamos estar lá. Um evento da Rádio da Nova Metrô, dia 13, a gente vai estar lá também. Que bonito. Não conheço lá. Mandar um abraço para o Emerson, parceiro. Fernando Júnior, todos... Alô, Zé, me ajuda aí. Vamos lá, vamos embora, então. Vamos embora. Fernando Júnior aqui com a gente, a Xanda Lima. Linda Música, mandou aqui para o Júnior Paixão. Gurdinho Bruno Lima, mandando abraço aqui, Elisângela Santos, Carolina e Gonçalves. William Gomes, Xanda Lima, de novo, que mandando mensagem aqui. Está enlouquecida. Página pagodeando, que tem que dar uma moral muito grande para esses caras que fortalecem muito. Grande amigo nosso, Roberto. Roberto, lá da Página pagodeando. Ajuda muito. Queria mandar um beijo para a Xanda Lima, que ela está sempre me acompanhando ali pelo Instagram, Facebook, sempre dando uma moral, dando o like dela. E ela chamou hoje ali para perguntar o horário e como ela fazia para assistir. Acho que deu tudo certo, né, Xanda? Obrigado pela tua audiência. A gente acompanha e fica muito feliz, viu? Antes de finalizar, eu queria... Tá? A aniversariante está aí? A aniversariante está aí? Tem os dois aniversariantes hoje, né? Dá para fazer um feliz aniversário e um parabéns? Demorou, pô. Vamos lá? Pô. Então vamos lá. Tem a Josiane e o Bruno, né? Josiane e o Bruno. E o Bruno. Então vamos lá. E o Bruno, são dois aniversariantes hoje. Isso aí. E são três, então. São quatro. São quatro? O Bruno, filho do Teco. Mais o Binho. Está de aniversário hoje, nosso maestro. E a vó da Giba, né? Sabe qual é o nome da vó da Giba? Vandinha. Vandinha. Achei que tu não sabia. Feliz aniversário, minha vózinha. Beijo. A gente não sabia. Capaz que ele não vai saber. Se ele não sabe, ele não entra em casa, cara. Tem essa. Quem está de aniversário hoje também é o Sando Ferraz. Se ele não sabia, descobriu hoje. Se ele não sabia, descobriu hoje, antes do programa. Pega um A maior pra nós. Vamos lá no coqueiro. Parabéns. Parabéns. Parabéns a você. Parabéns. Nessa data querida. Muitas férias. Ô, Bruno, jogador. Ô, Tampadão. Ô, Tampadão. Ô, Tampadão. Ô, Tampadão. Ô, parabéns, parabéns. Parabéns. A um sopinho. Você. Tendo bem. Muitas felicitades. Muitas felicitades. Muitos anos. Muitos anos. Chegou a hora. Chegou a hora. Lá uma cara velhinha. Vim te cantar. Aquela musidinha. Parabéns. Parabéns. É o seu aniversário. Parabéns. 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 Pelo seu aniversário. Pelo seu aniversário. Parabéns. Parabéns. Pelo seu aniversário. Bate palmas para os aniversários de hoje. Pelo seu aniversário. E aí, Junior? Tá pago? Eu ia pedir aqui. Estão pedindo pro Junior cantar Mataram ou Morrer. Um trechinho. Sai, Junior? Sai, pô. Acho que sai o refrão, né? Sai o refrão. Pessoal tá curioso, hein? Pega no Dóxio Tenido Menor. Mataram ou Morrer, música de Junior Paixão. Com Junior Paixão. Ih? O teco não... Mataram ou Morrer é o seguinte. Vou explicar rapidamente pra galera aí, tá? Mataram ou Morrer é o falando da guerra de amor, tá, gente? Sabe aquela paquera toda, aquela promessa que rola no início do relacionamento, antes do contato, tete a tete? Entendi. Alguns homens prometem coisas que não conseguem cumprir, né, Lelê? Não sei. Não sei. E algumas mulheres também. Opa, não sei. Não sei. Eu já prometi coisas que eu não consigo cumprir. Eu cumpro tudo que eu também. Eu também, cara. Já, já. Já prometi. Eu tô falando na hora do... Ah, não sei. Na hora do... Pô, aqui ninguém... Aqui todo mundo... Alô, fofo. Nunca prometeu nada que tu não consegue cumprir entre quatro paredes? O marketing aquele um pouquinho... Não. Eu sempre cumpro tudo que eu prometo. Deixar mal, então. O Lucas do São, todo mundo é pica da galáxia. Não. O Vitor! Não. O Vitor é da... O Vitor sim. O Vitor Lima, não. Não, não. O Vitor é da... O Vitor tá de dieta. De dez assuntos, o Vitor... De dez assuntos, o oito foi o Vitor na live. Tá com moral. Tá vendo como tá com moral? Agradece. Alô, Yuri. Teu irmão tá meio estranho, cara. Dá jeito nesse menino. Resumindo, pensando nisso, eu fiz a música Matar ou Morrer, beleza? Eu vou cantar o refrão pra vocês, né? Tô curioso. Tá curioso? Ó. Romana da mão. Na hora que o bicho pegar Quero ver até onde você vai Quero ver o que você sabe fazer Na hora que o bicho pegar Na hora que o bicho pegar Quero ver você pingando de suor Quero brigar pra saber que é o melhor Na hora que o bicho pegar Na hora que o bicho pegar Tá apresentado Matar ou Morrer, aguardem os próximos capítulos. Isso aí, bom demais. Tá aí, mano, um abraço aqui. Bando de mentirosos, vocês são tudo mentirosos. Nada, mano. Quem fala a verdade não merece castigo. Ah, para. A gente é de outra geração. A gente é da geração Catuaba, Amendoim, meu parceiro. Geração... Ah, tem um detalhe. A gente é da geração que promete e cumpre. Pode falar de novo. Geração que promete e cumpre. É? Tá bom, então. É. Isso aí, filho. Eu já fiz o programa enganosa, beleza? Vou dar um abraço aqui pro Humberto do Poa Caps. Alô, Alô, Humberto. Passei teu contato aqui pro Lelê. Lelê do Louca Cacete do Chão. Deixaram mal. Vai chamar aí. Isso aí, pô. Poa Caps. Nosso novo parceiro aqui. Isso aí. Vou ganhar o meu. Quando eu não sei, mas vou ganhar o meu da Nova Metrô. O Gustavo Anhã... Amanhã, amanhã não. Quinta-feira. Vamos reforçando aqui, hein, Zé? Vamos reforçar. Quinta-feira agora, né? Quinta-feira, né? Pagodão da Nova Metrô. Divulgação do CD. Segunda edição. Na esquina democrática. A partir das... Às 15 horas. Às 15 horas a gente já tá lá, já, né? Às 15 horas a gente tá lá, mas não pode barulho no centro. Não pode barulho no centro antes das 18. Isso aí. Então, depois das 18, roda de samba. Isso aí. Meu parceiro Júnior Paixão vai tá com a cozinha lá todinha. E as participações vão tá chegando lá, fazendo um som muito bacana. Louca sedução, fina batucada, apagodear. Fashion Week, sem limites. Novo estima, experimenta. Não vai ser a descida da bórdia, vai ser a parada da bórdia. Vai tá demais. Vai ser a tremida da bórdia. Tremida da bórdia. Vamos despedindo por aqui. Eu quero agradecer a todos que compartilharam. Isso aí. Acho que uma das lives mais compartilhadas, com mais acessos aí. E com grupos de Porto Alegre. Isso aí. E o pessoal, o Júnior Belo, que quiser contratar o Júnior Paixão e o Louca Sedução, como é que eles fazem isso, né? É só 051-982-01-1298, 051-982-01-1298. Tem as nossas páginas também, né? No Facebook, Grupo Louca Sedução. No Instagram, arroba o Grupo Louca. No Twitter, a mesma coisa. Júnior? Beleza. Nas redes sociais, cantor J.R. Paixão. Em todas. Facebook, Instagram, Twitter, cantor J.R. Paixão. Pra contratar o Júnior Paixão, fala lá com a rapaziada da Tropa Produções. No telefone 99440-7367. WhatsApp, tá? 51, muito importante, né? 051-99440-7367. Ou também pelo e-mail comercial.tropaproduções.com. E leva esse pretinho pra fazer o show na sua cidade. Tá aí. É isso aí. Curtiu, Lu? Curtiu, Lelê? Curti, cara. Tem uma música agora que a gente vai encerrar que quase eu esqueci. Quase eu esqueci. São tantas, né, Lelê? Vou chegar nesse nível aí, velho. Quase eu esqueci. Pô, esqueci de cantar uma minha. Cara, uma das melhores. Eu cantei 15 e já esqueci uma. Uma das melhores canetas do fofo do Vitinho. E aí me lembraram aqui. Até 15. Eu quero agradecer aqui a todo o grupo Louca Sedução. Valeu de verdade, rapaziada. Gente, que é demais. Demais. Valeu, Júnior. Valeu a todos que estão aí. Valeu, Amado. Valeu, Maurício, Israel, toda a equipe da Rádio Metrô. Amado, no fim deu tudo certo, viu, Amado? Está tudo certo. Eu não posso ir embora sem mandar um beijo, um abraço. Um carinho, um cheiro, o que for, para o Exército Júnior Paixão. Porque eu sei que eles fazem parte desses números aí também. Isso aí. Estão sempre junto comigo. Onde o Júnior Paixão vai, eles compartilham, eles comentam, eles pedem música. E eu agradeço muito o Exército Júnior Paixão por estarem sempre ao meu lado, viu? Bora para 2018 juntinho comigo. Vamos embora. Isso aí? Junto com a gente. Com a gente, desculpa. Vamos embora. A Stephanie Brandão faz parte do Exército, né? É, vamos ver. É mesmo? É, vamos ver. Caiu já? Ih, vamos ver. É mesmo? Ô, Pretinha. A Stephanie Brandão, nós vamos ter que fazer uma reunião com ela. Está sem motos, né? Tá. Tá, eu sei. Dá castigo, dá castigo. Isso. Alô, Júnior, obrigado. Rapaziada da Nova Metrô, quinta-feira no centro, hein? Alô, Maurício, rapaziada, tamo junto, hein? Não deram o boné pra ti? Não deram o boné novo da Metrô pra ti? Pra mim não deram ainda, velho. Já pegou o teu? Não, eu também não peguei o meu. Vou pegar até quinta, até quinta. Isso, Júnior. Tamo junto. Vamos cantar? Se eu souber, vamos embora. Sabe sim. Amei a luz, venha com tudo. Eu quero te fazer voar. Quebrar limites, a ponto de imaginar. O paraíso existe, é de verdade. Amei a luz, eu faço tudo. Apenas pra te dar prazer. A minha vida é mais feliz quando estou com você. É só pagar pra ver. É só pagar pra ver. Mas você tá com medo de crer. Amei a luz, venha com tudo. Amei a luz, venha com tudo. Eu quero te fazer voar. Quebrar limites, a ponto de imaginar. O paraíso existe. O paraíso existe. Só um pedacinho, vai. Amei a luz, eu faço tudo. Amei a luz, venha com tudo. Se o nosso erro é não saber amar. Na cama a gente faz tão bem, não tem discussão. Eu adoro sentir o teu corpo junto ao meu. No fogo é o desejo que flama. Porque não quer pagar pra ver. Não é ilusão, é tudo tão real. Não dá mais pra fugir, tô preso no seu coração. Amei a luz, venha com tudo. Amei a luz, venha com tudo. Eu quero te fazer voar. Quebrar limites, a ponto de imaginar. O paraíso existe. Amei a luz, venha com tudo. Amei a luz, venha com tudo. Eu faço tudo, apenas pra te dar prazer. A minha vida é mais que eles quando estão com você. É só pagar pra ver. Mas você tá com medo de crer. Amei a luz, venha com tudo. Eu quero te fazer voar. Obrigado, rapaziada de casa. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto.